Mande cópia para todos os departamentos. Qualquer atraso dos funcionários de mais de cinco minutos tem que ser justificado diretamente com as chefias. O que é que você tem, rapaz? Você não está bem, não. Desculpe, doutor X, eu estou com uma forte dor de cabeça. Eu não dormi muito bem essa noite. Mas eu vou verificar. A carta deve estar sobre minha mesa. Calma, calma, calma. Você não está bem mesmo, Júlio. Você não quer pegar o resto da tarde para o que você quer fazer? Não, senhor. Muito obrigado. Não vai ser necessário. Eu volto assim que o senhor tiver terminado com a doutora Pruna. Com licença. É, doutor X, a cada dia que passa, eu fico mais impressionada com o tamanho do seu coração. O senhor trata esse rapaz, o Júlio, como se fosse um verdadeiro filho. Imagino que o senhor tenha sonhado com o filho homem para perpetuar o seu nome, quem sabe um dia substituí-lo no comando da fábrica, não é verdade? Não é do meu feitio lamentado que não foi possível. Não tive um filho homem, mas isso não me causa nenhuma amargura porque eu tive o privilégio de ter uma filha como a Débora que preenche perfeitamente o meu coração e a minha vida. Eu sei, doutor X, eu sei, ué. Mas é que... Bom, esse rapaz, Júlio, viveu tantos anos na sua casa. O senhor devia tê-lo adotado assim. Não estaria tão sozinho agora e justificaria... Eu não pretendo ficar tão sozinho. Em breve eu vou ter os meus netos morando comigo. Eu confio plenamente nisso. Aliás, eu pensei que a senhora estivesse vindo aqui para me falar sobre o processo. Sim, sim. Eu vim lhe dizer que estou estudando o caso com muito cuidado, mas não é tão simples nem tão imediato como o senhor imagina. Bom, eu estou me empenhando muito porque, como já lhe disse, o interesse maior é meu. Álvaro quer marcar a data do casamento o mais rápido possível e eu não suporto a ideia de passar a minha lua de mel com uma penca de crianças. Aliás, doutor Sistos, eu... Eu gostaria de dar uma olhadinha na casa. Eu preciso ver como é que estão os preparativos da festa. A festa que o senhor fez tanta questão em me oferecer. Quer dizer, isso se o senhor não se importar eu detesto parecer invasiva, hein? Faça como quiser. Só me poupe de detalhes. Cuide de tudo com a minha governanta. Só não me traga mais problemas. É, só tem mais um probleminha que eu gostaria que o senhor ficasse a par. Eu tenho reparado nas roupas que a Madalena usa. São horrorosas, doutor Sistos. Eu me vejo obrigada a comprar um uniforme novo para aquela criatura. Eu gostaria que ela vestisse alguma coisa mais adequada no dia da festa. É claro, uma coisa que a mantenha em seu devido lugar, evidente. A senhora nunca se conformou de eu ter escolhido a dona Madalena como minha governanta, não é? O senhor sabe que não. Ela é uma criatura sonsa, dissimulada, que sempre se mete onde não é chamada. O senhor ainda vai ter uma grande decepção com ela, doutor Sistos. É uma pena que o senhor não siga sempre os meus conselhos. Engano o seu, doutora. Eu também acho que a dona Madalena está precisando de um novo guarda-roupa. Bom, a gente vai ter que dar uma modificada no layout dessa sala, tá? A disposição dos móveis está totalmente inadequada para uma festa. Eu vou consultar o doutor Sistos sobre esse assunto. Não, você não vai consultar ninguém. Ai, meu Deus do céu. Você não botou nessa sua cabecinha voada ainda o seguinte, o doutor Sistos me deu carta branca para fazer a festa do jeito que eu quiser. Isso significa que os criados têm que se reportar a mim, apenas a mim, em tudo que diz respeito à minha festa de noivado. Estamos entendidas, Madalena? Sim, senhora. Ai, que bom! Não, não.